Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O vlog de hoje é bem rapidinho, é só para mostrar para vocês esse suplá que eu fiz em motivo natalino. Mas, antes, em primeiro lugar, eu quero agradecer, gratidão por todos vocês que têm se inscrito no nosso canal. Gratidão, minha eterna gratidão. E eu quero mostrar para vocês esse suplá com motivo natalino que eu acabei de fazer. Eu vou fazer mais um. Então, eu gostaria de saber, deixe-me saber, quem gostaria que eu fizesse o passo a passo. Apesar que no link, a Jaqueline Herrera, acredito que seja esse o nome dela, a Jaqueline, ela fez uma encomenda muito grande que ela recebeu da França com esse suplá. Só que não é ela que faz, ela só mostrou já pronto. Mas, ela deixa no link do vídeo dela a professora que faz. Mas, se vocês quiserem que eu faça, deixe-me saber deixando aí na descrição do vídeo. Mas, também tem a professora que faz, que já está com o vídeo pronto. Se eu for fazer, vai demorar um pouquinho, talvez não dê tempo para o Natal. Eu vou fazer mais um. Só que o meu barbante acabou, eu vou ter que comprar. Mas, deixa eu mostrar aqui para vocês como que ficou bonito, gente. Eu fiquei apaixonada. Vou tirar aqui o prato. Olha, gente, que coisa mais linda. Então, tem a professora em que faz, tem o link no canal da Jaqueline, né? E, se vocês quiserem ir lá e fazer através da professora, fiquem à vontade. Mas, se quiserem que eu faça, eu vou fazer mais um. Mas, não prometo que seja ainda, talvez, só o final da semana que vem, tá bom? Que eu possa gravar para vocês. É isso, pessoal. A minha eterna, estou muito feliz com as inscrições que estão chegando no meu canal. E, quero agradecer a todos vocês, tá? Deixando o meu abraço a todos, tá? E, minha eterna gratidão. Não se esqueça de compartilhar o vídeo. Se é assim, gostarem. Deixarem o seu joinha para que o YouTube entenda que vocês estão gostando dos vídeos. E ele possa mostrar a mais pessoas, tudo bem? Então, beijos e luz a todos vocês.